Breno, que estreia do Oceano, a Copa Ler foi um jogo difícil contra portuários, mas vocês conseguiram, venceram por 1x0, largaram bem aí no campeonato, e eu queria saber de você, como é que foi pra conseguir esse belo resultado? Teve que jogar na raça. Na raça, né, e você é um dos destaques aí do jogo, marcou o gol da vitória, fala um pouquinho da sua atuação. Eu me machuquei, só que se machuca, mas tem que continuar. E o gol ali que você marcou, como é que foi? Legal. Chegou cara a cara com o goleiro ali, né, e mandou pra dentro. No finalzinho se machucou, o que aconteceu? Eu fui tirar a bola, que eu me fui botar, aí eu levantei a perna, só que ele pisou na minha perna, pisou no joelho, e chutou. Ah, foi no joelho então? Mas já tá legal agora, já tá pronto o próximo jogo? Sim. Não vai ser desfalque não, né? É. E vai dedicar pra quem o gol e a vitória? Pra minha família. Olha, o pessoal vai ficar orgulhoso de ti, hein? Parabéns, viu, pra você, pra toda a equipe aí do Oceã, e sucesso pra vocês no campeonato. Valeu.